Quer dizer que agora tem loira no samba? E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engomar Diz aí, Lucinha, Latina Pó, pó, lavou, pó, pó, lavou A roupa que mamãe viste quando foi batizada E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engomar E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engomar Hoje mamãe falou de vovó, só de vovó Disse que no tempo dela era bem melhor Mesmo agachada na tina e soprando no ferro de cavão Tinha-se mais amizade e mais consideração Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão Valia mais que hoje em dia É nem uma nota de milhão Disse afinal que o que é liberdade ninguém Mas hoje liga Isso é coisa da antiga Oi, Natinha, Natina Pó, pó, lavou, pó, lavou A roupa que mamãe vestiu quando foi batizada E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engomar E a mamãe? Hoje o olhar de mamãe marejou, só marejou Quando se lembrou do velho, o meu bisavô Disse que ele foi escravo, mas não se pegou a escravidão Sempre se via fugindo e abumindo confusão Disse pra mim que essa história do meu bisavô Negro pujão Devia ser de exemplo pra esses negros paixão Disse afinal que o que é liberdade ninguém Mas hoje liga Isso é coisa da antiga Oi, Natinha Vamos lá Natina Vovó, lavou Segura Vovó, lavou A roupa que mamãe vestiu quando foi batizada E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engomar E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engomar Natina Natina Vovó, lavou A roupa que mamãe vestiu quando foi batizada E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engomar E mamãe, quando era menina, teve que passar, teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de engomar E... 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 Lucinha Lins Lucinha Lins Muito obrigada Uhul 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 Lucinha Lins Lucinha Lins Lucinha Lins Lucinha Lins Lucinha Lins Lucinha Lins Lucinha Lins